Eu vou mostrar todas as linhas aéreas que eu pintei. Já tem um ventilador aqui atrás que a gente fez com uma cola, um papel que tem uma cola, você tira assim que tem um papel atrás, que tem uma cola atrás dele, que a gente pega e cola, dá pra colar, ele é autocolante. Ela é autocolante, que é esse papel. Tem uma aqui que a gente fez com EVA, a gente usou um papel preto e esse aqui é EVA. EVA e EVA nas hélices quebradas, você viu? Também tem uma aqui que a gente fez com aquela cor, da mesma cor ali, a gente usou duas de verde, duas de amarelo e duas de vermelho. Tem uma aqui que a gente usou que ele é de pedestal, esse aqui é de pedestal, é um ventilador britânia, esse era de um britânia pequeno ali, eu troquei e coloquei neste. Galerinha, tem mais que não fui eu que pintei, a gente achou ela na rua, preso numa madeirinha e um dia, e o papai ele foi lá, passou por lá e ela tava jogada no chão, o papai pegou e trouxe aqui pra casa. Essa é daquele britânia turbo agora, é do britânia turbo essa hélice, também tem um que ele é igual ao turbo, só que ele é mais potente, que é o britânia turbo 4000. Aqui ó, ele tá com outra hélice, a hélice original dele é aquela ali ó, tá aí em cima da capa dele. Essa daqui é a hélice original dele, eu vou colocar nele a hélice, aqui tá o plug dela, tá aqui ó, esse é o plug. Essa aqui é um de mundial, deixa eu ver aqui. Agora eu tô colocando ela, deixa eu ver. É assim. Agora eu vou colocar o plug dele. E eu vou ligar ele na tomada agora. Olha, agora eu vou ligar aqui, ele. Um, dois, ele tá, um, três, tá, um, três, ele já tá ligado. Olha, olha, olha. Olha, ele tá girando a cabeça, isso sim. Vou prender com a cabeça, isso sim. Ah, só. Agora eu vou, eu vou, eu vou botar a pernazinha aqui, a cabeça prende, aí ó, o olho ficou parado. Se apertar ele, futa um dia, fica girando a cabeça, um lado e furou. Chegou. Chegou, cara? Chegou o meu capacete. Capacete. Capacete pra criança, pra ir andar de moto. Você? E não é perigoso? Não. Não? Não, eu, você até vai voltar, eu, você, eu vou me segurando com esse capacete pra voltar pra casa. Ah, é da onde? Da escola. Ah, é? Mas, não, 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 eu vou abrir, não. Vamos abrir, vamos abrir. Não, vamos abrir, não. Vamos abrir. Ah, vamos abrir, então. Vai, eu vou abrir. Abrir, mas, se... Não, nem a... Olha aí, rapaz, como que é esse negócio aí? Um capacete. Ué, saiu? Cadê o capacete? Aqui. Nossa, mãe. É, não quer sair da casa. Ah, mas também, olha aí. Ah, e serve? Será? Será que serve? O que você acha, mamãe, serve? Onde que abre aqui? Aí, abriu já, ó. Tá, vem aqui, mamãe, ajudar ele a colocar. Olha aí. Ah, me ajuda. Cadê? Olha só. Calma lá, calma lá. Aí, ajuda ele. Meu Deus do céu, sumiu o homem, rapaz. Ih, tira. Tira. Isso, tá vendo essa paradinha? Puxa pra frente. Ou senão você solta. É fácil, é só erguer. Isso, ergue. Puxa, aí. É manual. Tira esse aqui também, ó. Pronto. Não vai servir? Serve. Show de bola. Já serviu, hein, Pelaco? Meu Deus. Aí, cara, que show. Aí. Quase, quase, meu pé. Tchau, gente. Cadê o peito, sumiu? Esse é o adesivo, né? É, esse aí tá pra atirar. Esse aí é só pra... Yes, cara. Cadê o meu motoqueiro? Tô aqui. Cadê o meu motoqueiro, cara? Olha aí, rapaz. Show de bola. Tchau, Pietro. É? Olha, olha aqui. Mochila já presa na moto, né, Pietro? Aham. A gente passou aqui na padaria pra comprar um pão. Comprar um pão, né? É, comprar um pão. Agora a gente vai de motinha embora, aí, ó. Acheiguinha ali, ó. É, porque eu não tinha capacete, agora não. Agora você tem um capacete, né? Se você ficar de frente para a casa amarela, se verá que a casa rosa ficará à sua direita. E o prédio à sua esquerda. Mas, se você estiver dentro da casa amarela, olhando para a rua, a posição da casa e do prédio ficará invertida. Ou seja, a casa rosa estará à sua esquerda. E o prédio à sua, estará à sua direita. E o prédio à sua direita.